A decisão de Toffoli foi interessantíssima, porque desmoronou Lula. Toffoli autoriza a levar o corpo do irmão dele, de Lula, a uma base militar. Leva Lula à base militar e ele pode encontrar o corpo do irmão e os familiares sem a presença de nenhum celular e sem a presença da imprensa. Ou seja, o corpo ainda estava descendo quando Toffoli tomou a decisão. Sem força dessa forma, e ele tinha a opção também de ter ido encontrar os familiares em uma base militar, sem celular e sem a presença da imprensa. Lula queria um palanque, Lula ia pegar o cadáver do irmão dele para fazer um discurso contra quem? Contra a justiça, contra o Estado de Direito que ele foi condenado. Então, eu, juiz, vou liberar um marginal, um marginal condenado, um salafrário, corpo, ladrão, tá entendendo? Condenado já, em primeira e segunda instância, respondendo o outro processo, tá entendendo? Para falar mal do judiciário? Não, não. Rapaz, ele tem que se comportar. Eu quero ver qualquer preso aqui em Natal chegar na frente do juiz e desafiar o juiz. Eu duvido. O que Lula tá fazendo com o judiciário, ele faz com que qualquer presinho tenha coragem de olhar pro juiz e criticar o juiz. Rapaz, o que se faz dessas audiências com os advogados de Lula, isso não está na realidade da literatura brasileira. Pode ser, pode até ter uma discussão numa audiência e você pegar um pau com o juiz. Isso pode ter. Mas uma vez perdida na vida do advogado, pode ser uma vez, pode ter advogado que passa a vida todo dia e nunca discuta com o juiz sem estar dentro do parâmetro da audiência. Então, assim, ele tá pagando pela língua.